Você sonhou com pimentões? Aqui em cima no card deste vídeo tem uma playlist Sonhos com pimentões. Dê uma olhada porque os vídeos vem a somar na busca pelo aumento do seu saber. Uma pessoa compartilhou conosco o seguinte sonho. Bom dia Elias, eu sonhei que eu estava com a minha mãe e eu fatiava pimentões amarelos, vermelhos e verdes e colocava dentro de um balde, o que significa obrigada, finaliza internauta. Bom, os pimentões amarelos podem representar ali criatividade, energia positiva, alegria na sua vida. Os pimentões vermelhos podem representar paixão, pode representar ali a intensidade emocional com que você está tratando dos assuntos. Pode representar alta vibração, autoestima. E o verde, os pimentões verdes podem ser linkados a um processo de renovação e cura. Pode representar aí crescimento, desenvolvimento pessoal. Bom, nesse sonho o balde pode representar organização. Você está sim conseguindo se tornar uma pessoa organizada. A mãe sonha muito positiva, porque ela representa nutrição emocional. E você está tendo isso, segurança emocional. Existem pessoas que põem todo o projeto a perder lá na frente justamente porque não tem domínio sobre sentimentos e emoções. Aí falam coisas erradas, movidas a paixão e põem todo o projeto a perder. E você já está mais segura de si mesma, porque a mãe é uma simbologia forte de proteção e de nutrição emocional, o que é muito necessário e positivo na vida de qualquer pessoa. O quebra-cabeças da sua vida você está montando com sucesso. Você está ampliando a sua ótica, você está aumentando a sua cosmovisão para tomar decisões assertivas e harmonizar ali diferentes aspectos da sua vida. Há convergência positiva na sua vida porque nesse sonho você fazia as coisas ao seu gosto. Você achou por bem picar os pimentões, um de cada cor ali, ou de todas as cores que você tinha, verde, vermelho e amarelo, porque era do seu gosto, era do seu interesse. Então você está vendo também a vida de uma forma mais colorida, porque as diferentes cores também podem representar ali um estado emocional alegre, bem positivo e criativo também. Bom, quando você está ali fatiando os pimentões, representa o uso do seu poder pessoal, porque você tinha uma faca na mão, provavelmente. Isso representa que você tem sim poder pessoal e está atuando, fazendo uso dos poderes individuais que o Criador deu para você. Pensamento, imaginação e falácia e também o poder da autoafirmação. Alegre-se e agradeça de coração porque a convergência é muito positiva. O seu astral está livre, leve e solto. Você é uma pessoa livre e desimpedida para criar a sua própria realidade. Alegre-se e agradeça de coração se você sonhou nesse sentido. Prezado internauta, eu quero que você alargue um belo sorriso no seu rosto, porque quando você vem para o meu canal, seu pavilhão mental vai clareando mais e mais à medida que você se permite ser iluminado. Porque o escopo espiritual do meu trabalho aqui no YouTube prospecto bem para todos, indistintamente o amor cristão que desconhece fronteiras e limites. E não todo poderoso só para um ou só para mim ou só para um grupo de pessoas. Então somente por esse poder de empatia cristã divina você sai sim do meu canal. Poderoso, preparado como um cavalo de corrida para vencer, pode ter certeza. Obrigado por seu like, se inscreva no meu canal e ative o sininho para me seguir, porque quem me segue, segue o bem. E bote um sorriso largo no seu rosto, porque se você chegou no meu canal é porque você, vocês são os sonhadores mais amados da Via Láctea. Porque o meu trabalho eu faço sempre com muito, muito amor. Muita gratidão mesmo por assistir aos meus vídeos. Muita gratidão mesmo.